Depois do enterro e tio a bandeira de luto na favela Só tristeza e choradeira entre becos e viela Só tristeza O que fizeram se não vai ter jeito, não vai ter saída Abonamos plano perfeito, armamos a quadrilha O que fizeram não tem jeito, não vai ter saída O que fizeram se não vai ter jeito, não vai ter saída Amar injustiça no tempo, armar armadilha O que fizeram não tem jeito, não vai ter saída Os covardes não vai escapar, pode pá Quem sou eu pra julgar? Os monstros vão te achar Cês de qualquer lugar podem acreditar e sem turutuar Podem acreditar Não está de luto, coração tá e eu não me luto Igual os becos da favela pode acreditar Sem luz e zipar Sem luz e zipar No está de luto No está de luto, coração tá e eu não me luto Igual os becos da favela pode acreditar Sem luz e zipar Eteita Eteita Tá ligado não é pai Transcrição e Legendas Pedro Negri